Eu sou Denise Copetti, sou preparadora de elenco do Curta Poeira e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da equipe do Poeira. Comigo está o Paulo Teixeira, ele é diretor de arte. Paulo, nos conta qual é o principal desafio da direção de arte do Curta. O Curta nos impôs um desafio bastante grande em relação ao figurino, né? Porque ele está situado num tempo indefinido e situado numa zona rural um tanto urbana também. Maquiagem, penteado, estão diretamente ligado com o perfil dos personagens, com as ações que eles irão executar e uma tentativa de deixar o mais natural possível, mas ao mesmo tempo ter um cuidado com isso, né? Nós temos dois personagens que vão ser envelhecidos, né? Para que possam compor melhor o perfil indicado pelo roteiro. Estamos aqui com a Nelly, ela é diretora de produção. Nelly, nos explica um pouquinho o que é a direção de produção. Bom, a direção de produção, ela é responsável por toda a logística do Curta-metragem. Então, a gente é responsável por preparar toda a questão de locação, de toda a infraestrutura necessária para a gravação do Curta. Como, por exemplo, o Poeira vai exigir um carro de bois e uma junta de bois. Então, a gente tem que conseguir isso e também tem que providenciar como a gente vai levar tanto a carroça quanto os bois para os diversos pontos da estrada que a gente vai gravar. Também, a gente cuida da questão da hospedagem, do transporte e da alimentação. E qual que é o problema que surge durante a gravação, é a gente que tem que resolver. O Marcos é assistente de direção e produtor executivo. Marcos, como é o financiamento do projeto? O Poeira, ele foi aprovado num edital de financiamento, um edital público da Secretaria de Estado do Governo do Rio Grande do Sul, que é o edital premiado pelo FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura. Aqui de Santa Maria foram três produções aprovadas, uma delas foi o nosso Curto Poeira. Como assistente de direção, qual é o teu principal papel no set de filmagem? Olha, o principal papel do assistente, eu acho que é estabelecer um diálogo, né? O diálogo entre o diretor e o resto da equipe. É uma função que tem que saber muito de todas as partes do filme. É o terceiro e o quarto olho do diretor, né? O diretor está com os dois olhos dele focados, mas como ele é muito imerso na história, em todo o processo, precisa dessa figura um pouquinho mais externa e que ajudam a deixar o diretor a criar uma concentração para que a criatividade dele salte aos olhos da lente e aos olhos depois de quem vai assistir o nosso Curto Poeira. O Alex é diretor de fotografia do Curto Poeira. Alex, o que é a direção de fotografia no cinema? A direção de fotografia basicamente é contar a história com a luz. Na verdade, a direção de fotografia é responsável por toda a iluminação, por toda a mise-en-scène construída dentro do quadro que a câmera vai estar captando, através da luz e das sombras. O equilíbrio entre a luz e a sombra na cena basicamente é a escrita com a luz. Vamos dizer assim, o que o diretor pensou no roteiro, a gente tem que contar isso com a luz. A direção de fotografia vai seguir basicamente a paleta de cores que a direção de arte já definiu para o filme. Então não vai fugir muito do amarronzado, da poeira, do avermelhado das pedras. Então a gente vai tentar fazer uma luz mais voltada para essa paleta de cores. E vai ser em alguns momentos a luz vai ficar bem dramática, em outros momentos vai estar bem clean, bem soft. Como a gente tem cenas internas e cenas externas, o sol vai dizer muito também do que a gente vai ter de momentos. Então em alguns momentos a gente talvez vai ter que ter um trabalho mais detalhado da direção de foto. E vai ter que ter um trabalho mais detalhado da direção de foto. E vai ter que ter um trabalho mais detalhado da direção de foto.